Que coisa rata Eu vou lhe deixar A medida do bom Não me valeu Mas fico com o disco Do que xinguinha-se O resto é cedo Trocando em mil pontos Vou te guardar As sobras de tudo Que chama o ar As sombras de tudo Que fomos nós As marcas do amor Dos nossos pensões As nossas melhores lembranças Aquela esperança De tudo se ajeitar Ou de esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Vou derreter Mas devo de mim Que não vou lhe dar Muito prazer De me ver chorar Nem vou lhe comprar Pelo seu estrado Meu peito Tão dilassarado Aliás Aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel E vou Quando era o que você me tomou E nunca ler E nunca ler E eu mato portão Sem fazer alarde Eu lembro De identidade Saí ver Da saudade E a leve pressão De que já por tarde Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Contenta Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilassarado Aliás Aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolva, Neruda Que você me tomou E nunca ler E eu mato portão Sem fazer alarde Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Com muita saudade E a leve pressão De que já por tarde Tchau 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 Amém.